E aí Salve rapaziada, beleza? Seja bem-vindo a mais novo Rapaziada, tô começando mais um vídeo aqui com vocês Como aumentar a acessibilidade do Free Fire pra você puxar o cap mais rápido Mano, é muito simples, o link vai tá na descrição pra você abaixar Se arrastar pro lado, vai aqui nessa aplicativa Botei, botei Você entra, não aperta em dados Você vai em sensibilidade e DPI Mano, aqui é fácil Você aumenta no máximo E bota no centro Você pode, se ficar muito alta a sensibilidade Você pode modificar aqui Você pode botar no 80, no 40 Aí Eu vou deixar no centro Aqui também eu vou botar no máximo E botar no centro É só fazer isso Eu vou entrar lá no Free Fire E já volto com vocês Rapaziada, voltei aqui Já tô aqui no Free Fire Eu tô jogando Control Squad pra me ficar treinando Eu fiz uma modificação aqui no controle Mano Por que esse cara vai andar não? Vocês vão ficar lá já Mano Se você é novo no meu canal Se você não é inscrito, mano Se inscreve, me ajuda muito Deixa o like no vídeo Fortalece pra caramba, mano 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 Vai me ajudar muito Só você se inscrever no canal Vai me ajudar muito E também Se inscreve no canal Se inscreve no canal Se inscreve no canal E também normal Esse barulho Deixa o like pra ele Tem um som ali fora, mano Mas não ligar não, tá? Um som muito bom Pode Esse cara vai tudo desse maneira agora Já era, morreu Já morreu Já morreu Já morreu Já morreu Já morreu Mano, ajuda lá, mano E ajuda também a bater 300 inscritos pra mim Ajuda muito Eu faço vídeo todos os dias, rapaziada Tô tentando fazer o vídeo no máximo pra vocês Todos os dias Quero trazer vídeo pra vocês Rápaga Ele conseguiu Agora vamos pegar a rua da hora aqui Deixa eu ver Onde nós estamos Vou pegar esse cara Não, esse cara não, esse cara não É esse cara, né? Vou pegar esse cara aqui O Moku O Moku tá campeão acho que cai também Vou pegar por fora com esse Vou subir ali Porque o Moku é muito raco Raco nem é raco Raco nem é raco Raco nem é raco O Moku é muito ligero, mano Vou buscar ali Ah, mano, eu cliquei no bagulho de atir... de mira Raco nem é raco Raco nem é raco Raco nem é raco Raco nem é raco Ah, mano, eu mosquei, mano Tinha um do lado Ô, mano, aquele Moku é mó fogo, mano Cadê os cara? Ah, mano Me ajuda aqui, olha aí Ah, mano, dá, mano Espera um pouquinho Ah, mas vocês viram os Kappa, né rapaziada? Vocês viram os Kappa, né? Então Os Kappa tá como? Nossa Morreu Ah, aquele lá Nem precisa dar like O Moku não Eu não sei ainda, rapaziada Eu não não Errado, errado A parada é errada Mano, se você gostou Deixa muito like Vou deixar nesse vídeo por aqui Mano, deixa muito like Se inscreve no meu canal, mano Vai tá me ajudando muito Então é isso Fui Tchau 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 Tchau